Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, senhores deputados e deputadas, depois, comunico que as atas das sessões anteriores foram distribuídas nos gabinetes dos senhores deputados e deputadas e as mesmas, esta presidência, as dão por aprovadas. E, da mesma forma, comunico que o expediente foi encaminhado aos gabinetes a todos os senhores deputados e deputadas. Dentro do calendário especial, nós entramos diretamente no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL, consulto à bancada, não há nenhum orador inscrito. Na sequência, o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Da mesma forma, não temos nenhum orador inscrito, Bloco União e PSD. Ninguém também fará uso da palavra. Na sequência, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Da mesma forma, também, abdicam da palavra. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Também, abdica da palavra. Na sequência, o PP. Também, abre a mão de se pronunciar. E, por fim, o PSOL. Da mesma forma, nós não temos nenhum orador inscrito no horário destinado aos partidos políticos. Eu gostaria, neste momento, de rapidamente aqui fazer uma consulta aos senhores líderes dos partidos políticos que compõem esta Casa. Nós temos uma medida provisória, onde estaremos votando a sua admissibilidade. O Sulto já tem a sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Consulto aos seus líderes, se podemos apreciá-la, votá-la. Portanto, todos concordam que esta presidência e extrapauta coloca em discussão e votação em turno único a admissibilidade da medida provisória 264-2024, Autoria Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 741, de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade, onde teve como relatoria o deputado Camilo Martins. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Pedidos de informação. Pedidos de informação nº 153, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da minuta do projeto de lei complementar sobre o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Administração Prisional e sócio-educativa, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Pedidos de informação nº 154, deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Administração informações acerca das nomeações e exonerações judiciais do concurso da Fundação Catarinense de Educação Especial de 2014, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção 169, iniciativa. Deputado Altair Silva, manifestando apelo ao ministro da Agricultura e Pecuária, ao coordenador da bancada federal do Estado e às demais autoridades, pela instalação, pela instalação de uma unidade técnica regional de agricultura e pecuária no município de São Joaquim, em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 170, iniciativa. Deputado Volney Weber, manifestando apelo ao senhor Delcino Roberto Batista, Superintendente Federal da Pesca e Agricultura no Estado, pela alteração da portaria SAP Mapa, número 513, 2021, em discussão, com a palavra, seu autor, deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputadas, e também a todos que nos acompanham nos canais de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Hoje quero usar esse espaço para falar, então, sobre uma moção de apelo, a qual aqui, relatada já pelo nosso presidente, endereçada à Superintendência Federal de Pesca e Agricultura de Santa Catarina, sobre reivindicações que recebi das colônias e associações de pescadores do município de Jaguaruna, sul do nosso Estado de Santa Catarina. Segundo dados da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, o nosso Estado possui mais de 42 mil pescadores artesanais, sendo representados em 38 colônias e mais de 21 mil embarcações. Números expressivos de uma atividade que é muito importante para o nosso Estado, mas que precisa de apoio e incentivos. Então eu recebi um pedido das colônias e associações de pescadores do município de Jaguaruna, solicitando o nosso apoio para que haja uma mudança nas portarias que regem a atividade, e com isso desenvolvermos a referida moção. O primeiro ponto é a mudança da data da pesca da tainha do mês de maio para o dia 1º de abril. O principal motivo dessa alteração, segundo as associações de pescadores, é a condição geográfica da localidade que não possui uma costa protegida, e com isso os pescadores enfrentam sérias dificuldades, especialmente em dias de ventos fortes. As condições climáticas constantes nesse período impedem com que os pescadores exerçam suas atividades com segurança e eficiência durante a temporada da pesca da tainha. Alterando a data para o dia 1º de abril, espera-se que os pescadores tenham condições mais favoráveis para realizarem suas atividades de forma segura e eficaz, além de contribuir para a preservação e o sustento da comunidade pesqueira na região. Outra solicitação que recebi, e inclui na moção de apelo à superintendência, diz respeito à portaria 1422. Seriam dois pontos, na verdade. O primeiro é a inclusão de mais duas espécies para pesca, o mugil platanos e o mugil gepanlos, que são gêneros de peixes de águas costeiras das regiões tropicais e temperadas. O segundo ponto é pedir a retirada da restrição da pesca do Paraty apenas aos pescadores de lagoas. A intenção é que todas as modalidades possam exercer suas atividades, principalmente pela importância econômica e cultural da pesca do Paraty, que é um peixe da família da tainha. Para isso, pedimos que haja a inclusão das praias da região de Jaguaruna na portaria da pesca do Paraty. E a última solicitação dentro desta moção é solicitar à superintendência federal que contribua na alteração da lei regional que impede com que os pescadores catarinenses possam pescar nas praias do Estado do Rio Grande do Sul, apesar deles possuírem carteira e licença de pesca vigente em todo o território nacional. Essa restrição prejudica nossos pescadores e também as relações e interações entre as comunidades pesqueiras dos dois Estados. Por isso, queremos que os princípios de igualdade e liberdade de circulação dentro do território nacional prevaleçam, podendo nossos pescadores praticar livremente suas atividades. Então é isso, nobres colegas. Esperamos que essa moção de apelo seja analisada com alteração, com atenção e que os nossos pescadores artesanais da região de Jaguaruna possam ter a sua devida valorização. Era isso, senhor presidente. Continua ainda em discussão a moção. Não havendo mais ninguém a discuti-la, colocamos em votação, aprovada por unanimidade. Moção número 171, iniciativa deputado Camilo Martins, manifestando aplausos aos policiais militares Gabriel Ferreira e Luan Vaz de Assis, por ato de bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Poções 172 e 173, iniciativa deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos a diversos policiais militares por ato de bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Comunicação. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações números. 574 a 589. Fim da ordem do dia. Entramos agora em explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Mário Mota. Deputado Mário Mota, vossa excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem um tempo de até 10 minutos. Sr. Presidente, demais integrantes da mesa, queridos colegas, a todos que se encontram aqui no plenário, nos acompanham pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Na última quinta-feira, dia 1º de agosto, eu tive a honra de participar da solenidade de abertura da campanha Agosto Lilás do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A escolha do mês de agosto para esta campanha do nosso vizinho, PJ, não foi casual. A Lei 14.448 de 2022 instituiu o Agosto Lilás em todo o território nacional com o propósito de fortalecer a luta contra a violência de gênero, promovendo a conscientização da sociedade e oferecendo mais informações e recursos para as vítimas. A iniciativa do TJ contou com o apoio do Executivo de Santa Catarina, especialmente através das Polícias Civil e Militar. Neste dia 7 de agosto, amanhã, portanto, nós celebramos 18 anos da Lei Maria da Penha, a Lei Federal 11.340, sancionada no dia 7 de agosto de 2006, marco fundamental na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. A Lei Maria da Penha acabou se tornando referência internacional, está completando duas décadas de esforço para proteger as mulheres da violência doméstica e familiar. Falei do Agosto Lilás, iniciativa do TJ Santa Catarina. Esta iniciativa conta com uma série de atividades ao longo do mês, como palestras, exposições, debates e seminários. Uma das ações mais comoventes dessa campanha é a exposição As Cores de Cada Vida, que consiste em retratos estilizados, pintados em telas por artistas catarinenses, de 19 mulheres que foram vítimas de feminicídio e de tentativa de feminicídio nos municípios de Tubarão, Criciúma, Araranguá, Braço do Norte, Sara e Laguna, nos anos de 2012 a 2021, além da exibição de um documentário. Esta exposição já esteve aqui na Casa durante um determinado período, no espaço importante do primeiro andar. Esses retratos me tocaram profundamente, lembrando que A Cada Vida Perdida é uma história interrompida, um futuro roubado, também de crianças, filhos e filhas e familiares. A exposição faz parte do programa Polícia Civil por Elas e foi idealizada pela psicóloga policial Clarissa Enderley. Eu acredito piamente que o respeito às mulheres seja fundamental em sociedade. É inaceitável em pleno século XXI que as mulheres continuem sendo vítimas da violência de todas as ordens. A conscientização e a mobilização social são ferramentas poderosas para combater este crime e construir um futuro mais seguro para todas. Que este aniversário da Lei Maria da Penha a ser celebrado amanhã inspire a continuarmos lutando por um mundo livre de violências contra a mulher e contra qualquer outro ser humano. Que possamos lembrar em breve um dia em que a violência seja apenas uma simples e triste lembrança do passado. Que o ser humano evolua para melhor e que, portanto, aperfeiçoe a sua mentalidade em relação ao relacionamento humano. Obrigado a todos. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito deputado Sorato. Deputado Sorato, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até dez minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Pedro Baldissera. Uma alegria estar retornando a essa casa. Quero cumprimentar meus colegas deputados, cumprimentar aqui também o procurador-geral de justiça, o doutor Fábio de Souza Trajano, que visita a Assembleia Legislativa no dia de hoje. Cumprimentar também o diretor financeiro da Casa Civil, Lisandro Fendrich, que nos visita. E hoje uso a tribuna aqui para falar de um passivo ambiental que assola o município de Capivari, que é a Lagoa de Óleo, uma lagoa com produtos químicos que, a olho nu, você percebe a degradação ambiental que ela faz, pois causa um risco enorme para a população de Capivari, de baixo, mais especificamente do bairro de Ilhotinha, que, quando há fortes chuvas, fica apreensiva de que essa lagoa venha a transbordar e acabar danificando ainda mais o meio ambiente e principalmente as pessoas. Essa empresa, a Sul Química, fechou as suas portas, veio a falir no ano de 1995 e deixou esse passivo ambiental. A nossa sugestão ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde e também o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, através do Fundo de Bens Lesados, utilizem esse recurso para fazer esse passivo ambiental que se discute na Justiça desde o ano de 1995. O Estado já foi condenado a reparar essa área e agora a gente espera ansioso que isso aconteça. Esse é o nosso pleito com essa indicação que a gente faz ao Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público. Era isso, senhor presidente. Presidente. Feita a manifestação, deputado Sorato, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária no horário regimental, às 14 horas, à tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.